A história de hoje é... Gente com a cabeça na lenda Ai, você tá buzinando aí faz já uma hora Eu estou com medo Medo de quê? Da fuma sem cabeça Você tá imaginando, ela não existe Você tá inventando lendas, né? Você ficou vendo ela durante a noite e na madrugada? Não, né? Bobão, é porque... É porque muita gente já falou disso É, mas pode parar e prossiga logo Bobão, essas coisas não existem Ah, é? Prossiga Agora não sou eu que tô buzinando Medroso Ah, eu tô imaginando a coropia Para de estourir e vão Não existe Como eu, você fez eu parar meu medo E agora eu só me ver pra você Para com isso Vamos prosseguir, vamos É, tá Porque eles estão imaginando as nossas lendas Não sei Mas isso dá muito medo É Meu Deus do céu É melhor nós conseguirmos falar de outra coisa É mesmo O que que é isso? A cabeça de sereia? Não, Bobo É uma festa É mesmo Que barulho é esse? Não seja, Bobo É só baleta Ah, mesmo É mesmo, mesmo É só baleta de falha Para mostrar o que tá acontecendo Tá muito obrigado Por aviso Eu vou te matar Que você já vai ver Que barulho é essa, hein? Eu não sei Pera, só eu ver o C. Rota Cantar essa música aí Só pra solucionar Vou cantar essa música Amor, amor, amor Agora ele mudou de música E tá muito vergonha Essas músicas E até A vergonha de tudo Ah, ah, ah Eu vou a palma Ah Que medo Desculpa Eu vou tomar café Ou então eu vou tomar banho Ai, esse fantasma, hein? Viu? É o único monstro que existe Não liga Ele só tá Fazendo o primeiro teste De afundir Então, gente Enquanto eu vou subir Com a Lucilaude Se liga, mano Não quero eu ser Só depois Tá bom O que? É o Foxy Naima Foxy O Foxy Ele matou É o Naima Foxy Eu vou arrancar Foxy chato, né? Ah, não É só a polícia Correndo Em outros cantos Acabou Oi, ai, ai Eu ouvi um barulho estranho Através Daqui Na minha casa Eu vi o Naima Foxy Fantasma, né? E cabeça de serena e bolos E cabeça e coropia Cê é doido Essas coisas Essas coisas Essas fantasmas E o Naima Foxy Ah, tá E nem fiz nada É porque ele cê é pequeno, ué Mas Não É melhor não chegar perto Eu tô fora Eu vou Eu vou te pegar Para Te matar Com meu Sou favorito Ah, não Eu acho que é o Cabeça de Serena Mentira Velossata Cadê? De novo Escondido ainda Peraí Peraí Esse aqui é o rádio dele E tem muitas coisas assustadoras Homem O que você tá fazendo? Calma Eu acho que é a coisa Todas as coisas Velossata Velossata Colocou no volume Volume super máximo Não Não Ah Cara Velossata Cara Velossata Velossata Ah tá Vou colocar uma música Vou colocar uma chuva Peraí Desistrair Talvez Isso Ah não Chuva 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 Eu tava noção Tá chovendo Você E você vai cair fria Se cair dentro Já conta de água Estão caindo Ah mesmo Vou até escorrer Valeu cara Eu já entendi Lendas Essas coisas Não existe Peraí Por que Por que Por que Então O Nightmare Foxy Tá aqui Ele é bobão Ele entrou E um fantasma Essas coisas É só É só de mentirinha O que Está fazendo Minha chuva Não 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 Agora Ninguém vai gostar De mim Todo mundo Gostei De mim São meus pequenos Tchau Tchau Animaima Foxy E outros Barulhos chatos E estão Tchau Amigo Tchau Tchau Bichos Agora Chega De barulhos Assustadores Pra Não Achar Lendas De verdade Ah tá Tchau Galerinha Tchau Galera E tchau Vocês Também Volvem Ao trabalho É São Atrasados Como é bom Não tem mais medo É Decido De Tchau no num num